Na segunda parte da entrevista especial deste sábado, o empreendedor social e presidente do G10 Favelas, Gilson Rodrigues, fala sobre os modelos de negócios que surgiram na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, durante a pandemia e agora começam a ser exportados para outras comunidades do país. Esse modelo de Paraisópolis já está sendo, entre aspas, exportado para outros estados. Já se tem registros em favelas de Minas Gerais, Maranhão e Pernambuco. Você tem algum feedback desses locais, como a iniciativa tem se desenvolvido? Nós estamos levando as iniciativas todas, através do G10 Hub, para todo o Brasil. Nós estamos inaugurando agora, nos próximos dias, nesses locais que você citou, em Betim, Minas Gerais, em Coroadinho, no Maranhão, em Pernambuco, Casa Amarela e aqui em São Paulo, em diversos locais, levando acesso ao crédito, levando oportunidades como Favela Brasil Express, mas também grupos produtivos ligados à costura, ligado à alimentação. Sempre pensando em como poder gerar oportunidades de trabalho e renda e formação para a população. O resultado tem sido espetacular, por quê? Só em Paraisópolis, por exemplo, nós temos gerado 800 empregos com essas 18 iniciativas. Quando essas iniciativas vão para esses locais, elas geram empregos, oportunidades e desenvolvimento. Nas favelas no Brasil, tem um potencial econômico impressionante. Movimento-se nas favelas no Brasil, 159 bilhões de reais. E as empresas que não estão investindo na favela estão perdendo dinheiro. Agora que se começa a falar em pós-pandemia, embora isso ainda pareça um pouco cedo, mas o que você vislumbra, Gilson, para esse novo momento? O que você pode nos falar, seja em termos de desejo ou mesmo de questões práticas que já estejam acontecendo, não só na comunidade, mas para todas essas comunidades? Ao invés de a gente olhar dessa população como um problema, que a gente possa pensar como solução, criando oportunidades de acesso a crédito, de mentoria, de formação, fazendo com que essa população possa se empreender e não vivendo uma situação de novo normal em que uma parte está no home office e outra parte está passando fome. Que a gente possa viver num Brasil que não esteja separado por muros, que não esteja bloqueado pelo CEP, mas seja um país livre e que a gente possa ter oportunidades iguais. É possível fazer isso se cada um fizer a sua parte. Nesse momento em que tantas pessoas vivem uma situação de insegurança alimentar, aqui em Paraisópolis a gente vê nascer uma fila gigantesca de pessoas que pegam marmitas e cestas básicas todos os dias, mas as doações praticamente pararam. Então quem quiser nos ajudar nesse processo de combate à fome, adote uma família, doe um brinquedo, entre no site gedeesfavelas.com.br e nos ajude.